Salve, salve galera! Mais um vídeo aí no canal dos Caçadores de Aventura, de uma casa bem antiga, bem humilde, né? Eu já gravei, então eu vou falar pra vocês que tem alguns segredinhos, né? Algumas coisas bem legais que eu vou estar mostrando pra vocês. É uma casa bem top. Então, galera, a gente já tá aí na estrada há um bom tempo, já vai aí pra três anos, 30 de abril, completa três anos, né? Aniversário do canal, a gente produzindo bastante coisas boas, né? Gravamos em São Paulo, Minas, Bahia, Espírito Santo, Sergipe, Alagoas, gravamos em Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, né? Já gravamos em bastantes estados e a ideia é gravar em todos os estados do Brasil, né? Então, pra tanto, a gente pede ajuda de vocês, que a plataforma não distribui corretamente, né? E nos últimos tempos a plataforma tá com baixa visualização, então a gente, eu mesmo, deu uma parada de promover os conteúdos, porque não tem como, né? Então, eu vou pedir pra vocês, se puder ajudar, né? Assistindo os vídeos aqui, vou deixar uma chave aqui nos comentários, né? Então, se vocês puderem ir lá e ajudar com qualquer quantia acima de um real, tá, pessoal? Vai ajudar bastante, né? Se o vídeo tiver mil visualizações e 10% doar um real, pô, é muito pouquinho, galera, vai ajudar bastante, então... Mas eu quero que só as pessoas de bom coração, que toquem o coração, que reconheçam o nosso trabalho, que façam a doação, né? Então, vamos pro vídeo, galera, mas antes disso, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, comentem, ativem o sininho, interajam o máximo possível, que a gente vai estar postando muita coisa boa, pessoal. E o recado é muito sério, tá? Você que tá chegando aqui agora, convido vocês a conhecer o canal dos Caçadores de Aventura, tá? Tem muita coisa boa, muitos vídeos maneiros, muitas curiosidades, vídeos únicos, que você só vai lá, aqui, no canal dos Caçadores de Aventura. Então, dá uma maratonada, vai lá na sua curiosidade, dá uma olhadinha, que você vai se surpreender com tanto conteúdo maneiro. Então, bora pro vídeo, então, galera. Vamos comigo, galera? Vamos ver se a gente consegue gravar um vídeo maneiro aqui, ó. Tem uma casa, tá abandonada aqui, e tem uns boi ali, não sei se são brabos, né? Mas eles... Não sei se dorme dentro da casa, né? Porque tem lugar que tem boi que dorme dentro da casa. Mas, vamos ver, o ruim é o que sai aqui, que é carrapato, muito, mas muito carrapato. Olha, tá vendo? Aqui tem um lamaçal danado. Vou tentar passar pelo outro lado. Vamos tentar entrar por aqui. Será que esses bichos são bravos? Eu tenho medo do branco. O boi branco é o pior que tem. Aqui tem. Aqui tem um lamaçal danado. Amigo, eu vou entrar aqui pela parte de trás. Pra não ter confronto com eles. Aqui. Esse bicho não é meio de veneto. Pra dar uma carreira no pessoal pouco custa. Eu já vi boi botando um grupo mais ou menos de uns 30 ciclistas pra correr. Isso aí, galera. Pior que essa parte de trás aqui, ela não tem entrada. A minha entrada é só pela parte da frente, gente. Mas eu vou tentar ver se tem desse lado aqui. Ver se dá pra entrar desse lado. Matar aquela aqui danada. Vem comigo, galera. Ah, é por aqui que dá pra entrar. Mas aí o que acontece? Não precisou ter confronto com eles. Aqui, ó. Cheiro forte de xixi de boi. Eu até acho legal, porque me remete à área rural. Isso é uma coisa assim, meio maneira. É uma casa assim, bem humilde. Casa bem simples. Uma casa interiorada. E é isso aí, galera. Em 2024, a gente vai fazer bastante coisa boa pra vocês. Então, segue acompanhando o nosso canal, dando aquela força pra gente. Que a gente vai estar sempre produzindo coisa maneira. Aqui é taco. Taco de madeira. O que isso é feito com taco de madeira. E que show, hein, galera. E a gente vai, né, fazendo vários registros pra vocês. E eu falo pra vocês que cada casa tem uma particularidade, tem um segredo, tem um detalhe. Então, você segue acompanhando, né? Na parte de arquitetura também. É bastante legal, né? Você encontra detalhes muitos peculiares nas residências, nas casas. E soma isso tudo também em risco, né? Risco de lavamento, risco de animais peçonhentos, risco de ocupação irregular. Olha aqui, ó, o que eu falei pra vocês. Dois itens em um. O bichinho peçonhento não move muito antigo, né? Olha só. Por isso que eu falo sempre, né? Essas casas guardam essas surpresinhas pra gente. Eu não vou chegar perto porque o marimbono, ele é um bicho muito traiçoeiro, gente. Olha, um já morreu pra perto de mim, ó. Ele não precisa ser provocado pra picar a pessoa. Olha esse móvel, gente. Que loucura esse móvel, hein? Muito lindo. Todo em madeira talhada. Ó, que show, gente. E esse marimbono, se eu dou um zoom aqui, ó. Ó. Não é bom nem mexer com isso, não, gente. Vou sair daqui. Uma casa bem grande, tá? Aqui é um banheiro. A gente tava mostrando o lado de cá, depois eu vou mostrar o lado de lá também. Aqui é um banheiro. Se vocês escutarem algum barulho, ó. Deve ser os bois lá fora, ó. Mexendo lá nas coisas, ó. Mas vou ficar atento a qualquer tipo de barulho diferente. Aqui é uma sala grandona. Não sei se eu já voou, já foi embora, nem tenho que gravar ele. Aqui tá aparecendo-se um lugarzinho. Uma sala, não tá aparecendo uma sala para o que é, ó. Né? Pode ser, sim. Pode ser um lugar. Mas aqui ali tem uma, tem uma pia ali. É só um palpite. Pode ser, ó. Uma sala da fazenda, né? Alguma coisa assim. Mas, vou mostrando para vocês. Canto do galo fundo. Tem uma engrenagem aqui. Não sei o que é assim, mas parece ser de uma serra elétrica. Vem comigo, galera. Vamos gravar e vamos... Pega esse agujar. A gente veja lá. Eu gostei. Foi desse imóvel aqui, hein? Olha que show. Esse relevo ficou muito maneiro. Agora, o marimbolo é sinistro. Tem umas roupas aqui também. Tem uns quadros ali de retrato que eu não vou mostrar. Para preservar a identidade dos moradores. Provavelmente aqui era de pessoas idosas. Aí faleceu. E os proprietários, os herdeiros, não quiseram usufruir da casa. Acontece muito, galera. Os herdeiros não querem usar, né? A residência. Mostra que é uma casa bem antiga. Ou já ter uma outra residência na cidade. E não querer usar essa residência. Então... Mas... Fica assim. Fica bem claro, tá, pessoal? A questão aqui não é que a propriedade esteja abandonada. A residência, sim. Por estar fora de uso, né? Por não querer, é uma escolha. Então, às vezes, a pessoa ganha uma herança. E não quer. Mas... O terreno é... Não precisa estar sendo usado, né? É usado de outra forma. Até na pecuária, na plantação, na lavoura. Mas é isso aí. Mas aí vai acabando nessas... Mas as casas vão se deteriorando com o tempo. Então, a gente vê que... Vou dar só umas amostradas nesse imóvel aqui, que eu gostei muito. E... Vamos ver se eles vão guardar. Não sei se ele... Não é, cara. É marimono mesmo. Bom... Eu pensei que fosse um tipo de abelha. Porque tem umas abelhazinhas também que parecem com marimono. Mas aquilo ali... É marimono. Então, galera. A gente vai se despedindo de vocês. Mais um vídeo show... Do canal dos Caçadores de Aventura. Ali vocês podem notar onde era a entrada do sítio. Já está bem deteriorado. Quero agradecer a todos vocês que chegaram até o final do vídeo. E vou dar uma reforçada naquele pedido. Vocês que puderem também estar contribuindo. Para o canal. Fazendo uma pequena contribuição. Pode ser acima de um real. Tá, galera? Vou deixar a chave aqui nos comentários. Fixado aqui no primeiro comentário. Então, ajude o nosso canal. Porque... É... É muito difícil, né? Captar recursos pela plataforma. A plataforma não distribui nosso canal. E... Fica difícil a gente produzir vídeo para vocês. Então... Forte abraço, galera. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E a gente vai continuar... Produzindo belos vídeos. Belos conteúdos para vocês. E a ideia é isso. Então... Forte abraço. E até o próximo vídeo, galera. E aí... Tchau, tchau.